Agora, atendendo ao pedido de um inscrito no nosso canal, de um não, foram vários que me pediram para filmar a Barreira do Vasco e a sede do Clube Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. Ao fundo você vê a Bahia de Guanabara, o Porto, a linha vermelha que passa um pouquinho acima do clube e a Avenida Brasil. O Clube do Vasco da Gama fica na Barreira do Vasco, bem próximo a São Cristóvão, onde tem o pavilhão das tradições nordestinas. Conforme nós vamos passando, nós vamos atendendo os pedidos daqueles que estão sempre participando conosco e seguindo o canal. Está aí a Avenida Brasil, bem no centro da tela. Nós passamos por aí e resolvemos fazer esse, atender, melhor dizendo, me desculpe, esse pedido. Então, vamos lá.